Salve família aqui do canal Popit Sports Galera, para este domingo dia 23 de janeiro de 2022 Selecionei 12 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste domingo Beleza? A gente começa lá pela Inglaterra Premier League Jogo entre Crystal Palace contra Liverpool Esse jogo rola 11 horas da manhã Galera, nesse jogo eu não vou nem enrolar muito O time do Liverpool, mesmo com os desfaltes O time não vai poder contar com o Naby Keita, com o Sadio Mané Não vai poder também contar com o Mohamed Salah Que está se vindo lá a seleção Mas de todo jeito o Liverpool é melhor tecnicamente É um time que está em uma ótima fase Vem de 2 empates e 3 vitórias E não tem como comparar com o time do Crystal Palace Que é muito fraco tecnicamente Então a melhor opção é o Liverpool para vencer fora Pagando ponto 53 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e meio Que está pagando ali 1 ponto 72 E um possível placar exato 3 a 0 para o time do Liverpool Beleza? Pulamos agora para a Alemanha Bundesliga Jogo entre RB Leipzig contra Wolfsburg Esse jogo rola 11h30 da manhã Galera, nesse jogo o time do RB Leipzig Leva uma certa vantagem Porque é um time que além de ter melhores jogadores Vem em uma boa fase O time vem de 3 vitórias consecutivas Já o time do Wolfsburg está em uma péssima fase Vem de 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória Na classificação o time do RB Leipzig Está ocupando a 7ª colocação Já o time do Wolfsburg está ocupando apenas a 15ª posição Então melhor opção, vitória do RB Leipzig Pagando ponto 50 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e meio Pagando ali 1 ponto 72 E um possível placar exato 3 a 0 para o time do RB Leipzig Beleza? Pulamos agora para a França Liga 1 Jogo entre Montpellier contra Mônaco Esse jogo rola 1h5 Da tarde Galera, nesse confronto Eu acredito muito que o time do Mônaco não perde Porque o time do Montpellier Já soma ali 2 derrotas consecutivas E o time do Mônaco está vivendo uma ótima fase O time vem de 4 vitórias e 1 empate Na classificação O time do Mônaco está na 6ª colocação Já o time do Montpellier está ocupando a 9ª posição Eu vejo o time do Mônaco sendo o favorito Porque está em uma melhor fase E tem melhores jogadores também Então a melhor opção é Mônaco para vencer fora Mas é bom a gente se assegurar no empate anula Que está pagando ali 1 ponto 40 Outra boa opção Jogo para ambas marcas Pagando ali 1 ponto 72 E um possível placar exato 2x1 para o time do Mônaco Beleza? Pulamos agora para a Alemanha Bundesliga Esse jogo rola um pouco mais tarde Confronto entre Hertha contra o Bayern de Munique Esse jogo rola 1h30 da tarde Galera, aqui a gente não tem muito o que conversar não O time do Hertha está em uma péssima fase E é um time muito inferior tecnicamente Não dá para comparar com o time do Bayern de Munique O ideal desse confronto seria o que? Vitória do Bayern Mas está pagando o que? 1 ponto 22 Não vale a pena Então eu vou tentar pegar aqui o Bayern de Munique Para vencer Logo no primeiro tempo Está pagando ali 1 ponto 61 E outra boa opção Jogo de ambas marcas Está pagando ali 1 ponto 72 Beleza? E um possível placar exato 3x1 para o time do Bayern de Munique Beleza? Pulamos agora para a Inglaterra Premier League Jogo entre Chelsea contra Tottenham Esse jogo rola um e meia da tarde Galera, nesse jogo eu vou investir no time do Chelsea O time do Chelsea jogando em casa é um time muito forte Os últimos 5 jogos do Chelsea jogando em casa Ele conseguiu ali 3 empates e 2 vitórias consecutivas Já o time do Tottenham fora de casa Até que não vem jogando tão mal Mas é um time que vem de 2 derrotas, 1 empate e apenas 2 vitórias Fora de casa E o time do Chelsea, na minha opinião Tem melhores jogadores do que o time do Tottenham E com certeza vai estar aí o estádio lotado O time do Chelsea com a torcida ao seu favor Tem tudo para vencer aqui o time do Tottenham Então por conta disso, vou de melhor opção Vitória do Chelsea pagando ponto 66 Outra boa opção é jogo de ambas equipes marca Pagando ali 1 ponto 90 e um possível placar exato 2x1 para o time do Chelsea Pulamos agora para a Itália Série A Jogo entre Empoli contra Roma Esse jogo rola às 2 horas da tarde Galera, o time da Roma que nesse jogo favorito Porque vejam só a sequência do time do Empoli O time vem de 3 empates e 2 derrotas Já o time da Roma estava em uma fase ruim Só que agora voltou a jogar bem Vem ali de 2 vitórias consecutivas Na classificação o time da Roma está na 7ª posição O time do Empoli está ocupando a 11ª posição Mas nesse confronto eu acredito muito É na equipe da Roma Então vou de melhor opção Roma para vencer fora Pagando ponto 80 Outra boa opção caso estiver com medo de uma possível zebra É jogo de ambas marcas Pagando 1 ponto 50 Beleza? E um possível placar exato 2x1 para o time da Roma Pulamos agora para Espanha La Liga Jogo entre Real Sociedade contra Getafe Esse jogo rola às 2h30 da tarde Galera, nesse confronto o time da Real Sociedade Muito favorito Porque vejam só a sequência dele Vem ali de 1 empate e 4 vitórias consecutivas No caso, soma 4 jogos que não sabe o que é perder Já o time do Getafe É um time que não vem jogando tão mal Porém, é bem inferior tecnicamente Na classificação, o time da Real Sociedade vive o melhor momento Está na 5ª posição E por conta disso, acredito muito que deve ser jogando em casa Então a melhor opção aqui é a vitória da Real Sociedade Pagando 1 ponto 66 Outra boa opção é jogo abaixo de 2 gols e meio Que nesse exato momento está pagando 1 ponto 53 E um possível placar exato 2x0 para o time da Real Sociedade Beleza? Pulamos agora para a estreia do Campeonato Paulista Jogo entre Novo Horizontino contra Palmeiras Esse jogo rola às 4 horas da tarde Galera, vamos esquecer os últimos 5 jogos de cada equipe Não tem como a gente avaliar nada aqui Porque fazia um bom tempo que essas duas equipes não jogavam Só que pelo elenco que o Palmeiras tem A gente espera o que? A vitória do Palmeiras O Palmeiras vai muito acima tecnicamente Independente se vai com o time titular ou não O Palmeiras é o favorito desse confronto E eu vou acreditar que o Palmeiras vai estrear com uma boa vitória Nesse Campeonato Paulista Beleza? Então eu vou de melhor opção aqui o que? Palmeiras para vencer jogando fora Pagando 1 ponto 53 Outra boa opção é jogo de ambas equipes marcas Pagando super bem Pagando 2 pontos 37 E um possível placar exato 2x1 para o time do Palmeiras Beleza? Pulamos agora para a Copa das Nações Africanas Jogo entre Nigéria contra Tunísia Esse jogo rola às 4 horas da tarde Nesse jogo eu não vou nem enrolar muito galera Vejam só a sequência da Nigéria Vem de 4 vitórias e um empate diferente da seleção da Tunísia Que vem de 2 derrotas, um empate e apenas 2 vitórias E a seleção da Nigéria tem muitos jogadores bons Uma seleção que tem melhores jogadores também E com certeza deve ser esse confronto Beleza? Então a melhor opção é Nigéria para vencer jogando casa Pagando 1 ponto 72 Outra boa opção é jogo abaixo de 2 gols e meio Pagando ali 1 ponto 47 E um possível placar exato 1x0 para a seleção da Nigéria Beleza? Pulamos agora para a França Liga 1 Esse jogo rola um pouco mais tarde Confronto entre PSG contra Rennes Esse jogo rola às 4h45 da tarde Aqui é um confronto que a gente não tem nem o que discutir Mesmo com os desfalques O PSG não vai poder contar com o Gueye Com o Hakimi Que estão se vindo lá às suas seleções Neymar também não joga Só que de todo jeito o PSG é bem superior tecnicamente Não tem nem o que discutir O ideal de desconfronto seria o que? Vitória do PSG Mas está pagando 1 ponto 20 Está pagando muito baixo Então eu vou tentar pegar o PSG para vencer Logo no primeiro tempo Pagando 1 ponto 61 A vitória do PSG no primeiro tempo E a opção mais arriscada é jogo acima De 2 gols e meio paga no ponto 57 Beleza? E um possível placar exato 3x0 para o time do PSG Beleza? Pulamos agora para Itália Série A Jogo entre Milan contra Juventus Esse jogo rola às 4h45 da tarde Galera, tudo indica que a melhor opção aqui É o mercado de gols Porque são dois times que ultimamente Tanto está fazendo gols Como também está levando Por exemplo Os últimos 5 jogos do Milan 4 bateu ambas Apenas 1 não bateu Os últimos 5 jogos da Juventus Da mesma forma 4 bateu ambas Apenas 1 não bateu E na classificação Essas duas equipes Brigam na parte de cima da tabela E por conta disso A melhor opção aqui Não tem para onde correr É jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1.72 Opção mais arriscada Dupla chance A favor do time do Milan Pagando ali 1.40 Já que joga lá Com o apoio da sua torcida E um possível placar exato 2x1 para o time do Milan Beleza Pulamos agora Para a Espanha La Liga Para finalizar Lá na Espanha La Liga Esse jogo rola aí um pouco mais tarde O jogo entre Alavés Contra Barcelona O jogo rola às 5 horas Da tarde Galera Nesse confronto Eu acredito muito Que o Barcelona Ele não perde o jogo O Barcelona também Não está sendo Flor que se cheire Um time que não tem jogado bem Ultimamente Porém galera O time do Alavés O desgraceiro galera O Alavés Se eu não me engano Ele já soma 8 jogos Que não sabe o que é vencer Né Está em uma fase muito ruim E é um time muito fraco Tecnicamente Né Porque o time do Barcelona É um time que tem ali Luke de Jong Frank de Jong Né Tem também ali Ansulfate Que é um ótimo jogador Tem Nico Tem Gavi Né Que são os dois jogadores lá Que subiram da base Né E jogam bem demais Né E o Barcelona galera Tem tudo para vencer Esse confronto Né Porque é um time Que está na sexta colocação Né Precisa muito vencer Para tentar ali Entrar no G4 Né Então Eu acredito muito Que o Barcelona Ele não perde o jogo Beleza Mas se você não quiser Confiar no Barcelona Você deixa o jogo de fora Né Aqui Eu vou preferir Investir no Barcelona Beleza Então a melhor opção Aqui vai ser o que Barcelona Para vencer fora Pago no ponto 55 Outra boa opção É jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1.80 E um possível placar exato 2x1 Para o time do Barcelona Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira lá Pela Liga do Portugal Primeira divisão O time do Estoril Para surpreender O time do Vitória Guimarães Pagando 4.33 Né O time do Vitória Guimarães Está em uma fase muito ruim O time do Estoril Também Né Dois times que estão Assolando muito Por que não O time do Estoril Não surpreender fora Pagando 4.33 Beleza Próxima zebra Lá pela Austrália O time do Central Coast Marines Para surpreender O time do Melbourne City Pagando 6 Né O time do Central Coast Galera Vem jogando bem Né Soma 4 vitórias consecutivas O time do Melbourne City Soma ali 4 jogos Que não sabe o que é vencer Né E por que não O time do Central Coast Marines Não surpreender Pagando 6 Beleza Próxima zebra Lá pela Colômbia Primeira A abertura O time do Pereira Para surpreender O time do Petroleira Pagando 4 Beleza O time do Pereira Está em uma fase Muito ruim Só que o time do Petroleira Também está em uma fase Ruim Né E por que não O time do Pereira Não surpreende Fora pagando 4 Beleza Próxima zebra Lá pelo México Lá pelo México Liga MX Em encerramento O time do Cruz Azul Para surpreender O time do Monterrey Pagando 4 Ponto 50 Né O time do Cruz Azul Galera Não tem jogado Tão mal Soma 3 vitórias consecutivas Pode muito bem Surpreender fora Pagando 4 Ponto 50 Beleza Última zebra Lá pela Romênia Liga 1 O time do Gasmetan Para surpreender O time do Aradi Pagando 4 Ponto 75 Né O time do Aradi Está em uma fase Muito ruim Né E o time do Gasmetan Também está em uma fase Ruim Né E dois times Que oscilam bastante Galera A probabilidade Da zebra É muito grande Né E por que não O time do Gasmetan Ele não surpreende Fora pagando 4 Ponto 75 Beleza E uma vez O muito importante Família Não invista um alto Nessas zebra Porque o índice de acerto É muito baixo Beleza E é isso Galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O time do RB Leipzig Para vencer casa Pagando Ponto 52 E o time do Liverpool Para vencer fora Pagando Ponto 55 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza E é isso Galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí O time do Barcelona Para vencer fora Pagando Ponto 57 Mas aqui galera O seguinte Se caso você não tiver confiante No time do Barcelona Aí você deixa o jogo de fora Beleza Eu estou colocando o Barcelona Aqui nessa tripla Porque eu estou bastante confiante Beleza Mas se você não tiver confiante Deixa o jogo do Barcelona De fora Beleza E aqui o time do Chelsea Para vencer casa Pagando ponto 70 E o time da Real Sociedade Para vencer casa Pagando também 1.70 Beleza Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiante Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Tchau 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 Tchau